O que você achou? 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 Tu viu meu vídeo de sábado ou não é certo? Qual? Da guarda popular que eu fiz Quando eu era mais bonita da festa Não Deu uma olhadinha depois Falando na minha linha do tempo Tá Tenta pegar o Jorginho depois Olha lá, se encaixar é bom Se passar é bom Não me preocupa Opa 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 Opa